Música 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 Gosto da molesta preta rapaz Estava bonzinho que nem a gota Fui comer as febre peito da carne de poico Amagoei essa molesta Estão gostando que ficou a carne de poico Eu só comi para não fazer desfeita com Raquel, mas Vamos lá, a situação de novo Agora fazia o que eu não queria Aquela asqueira Ainda que dando a rua fina Manda a reta nessa molesta ai rapaz Febre peito do caba não estava lá no poção Eita paulo da gota Serena viu, agora se Ela pedir para eu tirar a roupa Está feio que sou a mulher Olha Eita gota Serena Eita Marisola da peste Aquela porra estava com a unha grande rapaz Isso aqui, essa infecçãozinha aqui É daquela unha, daquela infeliz Agora, tudo isso morda com o padre Bill Aquilo é um marisoado rapaz É por isso que eu só pego aquele infeliz Eu não sei o que eu vou fazer com aquele peste não Eu não sou o cachorro não Para viver Tão humilhado Eu não sou o cachorro não Para viver Abandonado Você devia Compreender Há quem te ama e quem te adora Mas pelo amor de Deus Pelo nosso amor Eu não sou o cachorro não Agora rapaz Depois de tanto tempo Que me expulsa de casa Aí já que eu não quero Aí fica Me pedindo pensão Meu Deus do céu A Rufina pensa que eu sou trouxa Pensa que eu sou um cachorro Que ela faz assim e eu vou atrás dela Eu vou não Meu filho já está barbado Já está aí grande E agora Que eu estou sossegado na minha casinha Vou ver aí em paz Agora rasgou o resto da camisa E dos meus coros Eu vou fazer as coisas nas agonias E a peste mesmo Viu Era para eu ter vindo bem cedo Mas deixei para vindo de tarde Olha o tempo como está Que brincadeira É uma trovoada Vou chegar na rua Moradinho Aproveitar Andar engraxar essas botas Que sábado Tem vaquejado em Ceará Eita Se é o bilhinho vaqueiro Ricardo França É a rei de ouro Hehehe Lembrei até daquela música E pode engraxar o sapato Que hoje à noite tem forrado Tem a Lourinha morena Para nós arrochar o nó Aqui tem força na canela Eu já estou preparado Para dançar forró com ela O vaqueiro é testado Cavalo está banhado E o boi está derrubado Vaqueiro campeão E já saiu o resultado Vamos comemorar Vamos comemorar Que o prêmio da vaquejada O vaqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar Vai até amanhecer o dia E vou botar É para atorar Cuida Botar para atorar Vai ser uma chuva Do meu espinhaço Seu Bil Oi seu Bil Vai para andar assim Então ligeiro Eita Minha fede Como ali vai? Eu estou bem e você? Tudo em paz né? Graças a Deus Estou indo na rua rapaz Vê se eu pego um torolhão ali Porque eu estou com medo E descer chuva Olha quando está o céu Tá mesmo Vai cair um torolhão danado viu? Quando eu engrachar aqui Porque sabe que tem forró Eita Seu Bil Eu estava reparando Meu filho Você está fazendo sucesso tão grande Mas não limpa aquele não está Graças a Deus Eu agradeci primeiramente a Deus né? E ganhar o mundo afora ali Aproveitar o momento Porque o senhor sabe né? Que fama é passageira É passageira E a música é bonitinha né? Você está tocando todo canto Graças a Deus Na rádio é biturino É a rádio de Agrestina Caruaru Que bom seu Bil Eu já escutei mesmo E tu vai para onde? Meu filho vou procurar uma advogada Eita É o que lá no vinho foi preço? Não minha filha É negócio de pensão Ah Eita porra Tá vendo aí ó Quem diria Se o velho que nem tu Ia arrumar a filha por fora Oxê Não é isso não meu filho Nem a danada da Rufina Oxê E apoie Arruma essa filha Para quando a senhora de deitar eu Oi meu filho Após Porque ela queria me chamar Para ir morar com ela Não sabe naqueles tempos Mas velho que me botou Para fora de casa É Naquele dia que eu fui entregar teu dinheiro Tu mesmo dissesse Foi E na casa dela não pisava mais Foi disse mesmo Aí agora Tá querendo pensão minha Rapaz É mulher bandida viu É Já que você não vem morar mais eu Meu filho você vai ter que pagar uma pensão Para eu Mas repara mesmo Pagar a pensão de mulher velha E apoie Meu filho eu não quero pagar mais Já está agrandando Agora é assim Se tu arrumasse uma mulherzinha nova Aí eu não digo nada né Tinha todo direito Não precisava nem arrumar filho Mulher nova eu quero dar dinheiro toda hora E apoie Eu nunca pensei de eu cair em uma situação dessa rapaz Eu quero ver até quando eu vou andar desse jeito meu pai Ei Olha quem é que vem ali ó Ainda bem que é ele e seu Alfredo viu Oxe ele está aqui Sim E aí compadre Bom meu filho E aí compadre Como é que está Eu quero pegar na tua mão rapaz Oxe ele já está em mordida Oxe tem rega na tua cara Eu vi que tu vinha dizendo assim ó Ainda está ensaada O que foi que aconteceu com ele? E ele não sentou assim num topo Misericordia Ui E foi Ai conversando um merda rapaz Pois não seu Alfredo eu caí Não deu nem aperte rapaz Não passou nem uma plumadinha não Eu vi todo tipo de plumada rapaz seu Eita Olha eu queria ver você mesmo cabra aí Dona Rufinha está em casa meu filho Ah tá Aquela gota está lá Eu vim de lá agora Você não me ajuda na raiva que eu estou dela não viu Pumadinha Ei Ele está enfremado viu Ai te lasca rapaz Está um fé doida a bobo Eita Eita Tem passadrinha para o gente É bom é Eu vou achar plumada boa demais Que plumada é cabra velho? Grim projenta Ah Que plumada do diabo é essa Ela esquenta que fica uma beleza Oi enrole não Terminou a conversa Aí tu vem de lá É eu vim de lá mas não estou querendo saber dela não Ela me fez muita raiva Vou compartilhar agora sim Pelo fedor que está aí se brincar tu vai ter que ir para operar Vai lá no Betão do Migo no veterinário Olha a cara de rapariga tu não começa não Tu não começa não Mas não tem um cavalo no Pelino veterinário seu bico Está me chamando de bicho rapaz Agora sim Que eu estou meio desconfiado de uma coisa seu bico Por que? É Eu disse a ele que era bom fazer o fio de terra sabe Fio de terra Aí em uma hora Agora pronto Já que você tocou no... Eu estou assim mande você mesmo caba safado Pode eu? Manda você Aqui você não quer ir e você deve ter o fio de terra da bom Misericórdia Vai rasgar minha camisa caba safado Viu? Viu? É assim é Viu? Pode me dar uma camisa nova viu? Você já me dá outro taba novo? Você já me dá? Você já me dá outro taba novo? 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 Mãe Mãe Mas rapaz Isso passa seu chique isso mãe Ô senhor Alfredo Sabe tudo? Isso foi um negócio para fio de terra mesmo Foi mesmo Agora foi você que disse que o fio de terra era bom Sim E aí foi na sua onda E eu estou desconfiado que isso foi com o mar e só viu? Eu vou dizer Raquel Olha Que na hora que eu sair Olha a safada Você começou a olhar para a safada A tua safada aqui é seu Alfredo Viu? Viu? Olha Está em casa a tua reta aí em casa Corre safado Ela está Corre safado Corre safado Viu? 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 Vai do meio Vai do meio Putãozinho Putãozinho Eita essa rabuida babônica Levei foi o murro no bucho Mas também Está bonito para ser o Chico Levando o dedo dado no toba Tão bruto Inidora do jeito que ele é Ah Meu Deus Espera Espera Eu rotei tua camisa hein filho Eu já rotei as coras agora Estou lá fora Que eu não posso correr Que pressa Olha Amagoei Ah Só que ele está com furinho para machucar Senão ele me acompanhava Mas rapaz Uma confusão daquela todinha Por causa de uma dedada Tá? Eu não imaginava não Que Dona Marisol tinha esse talento não Viu? Qualquer dia eu vou ir lá Para saber direitinho Viu? 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 Viu?